Oi gente! Hoje eu tava aqui arrumando as minhas coisas, todo final de semestre eu gosto de sentar, pegar todos os papéis e organizar porque, enfim, durante a faculdade foi uma bagunça, eu não organizo muito bem mas como vocês já me pediram pra mostrar, sei lá, como eu organizo meu fichário, como eu organizo as minhas coisas vocês gostam bastante desse vídeo de organização de coisa de faculdade? Vou mostrar pra vocês. Eu já comecei aqui no chão, tá uma bagunça e aí eu vou mostrar pra vocês o que eu faço no estilo meio de vlog, assim, no estilo diferente de vídeo. Eu tenho um gaveteiro, que é praticamente o meu gaveteiro da bagunça, mas que é muito bom porque aqui tem uma gaveta bem grande que eu coloco tudo de estudo então toda faculdade que eu não sei o que colocar, eu saio jogando aqui então, basicamente, tudo isso que tá aqui no chão, tava aqui dentro e eu tô separando agora aqui tem uma parte que é resolver, que são coisas que eu não sei onde colocar, o que fazer ainda com elas e aqui tem uma parte que eu chamo de fixo, que é, enfim, só pra as coisas que realmente ficam ali, tipo, cabo, bateria algumas coisas um pouco mais práticas vou ter um vídeo de material escolar pra vocês, que praticamente é a única coisa que eu levo pra faculdade é essa pastinha aqui, que ela é do tamanho pequeno, não é o tamanho A4 normal e eu levo folhas de fichário e vou colocando todas as folhas que eu tenho lá na faculdade dobradas aqui dentro porque ela é pequena, não ocupa espaço, então vocês podem ver que tem folha do fichário dado com algumas outras folhinhas, enfim, dobradas de texto vou pegando as folhas do fichário e passando pra cá organizando então vocês podem ver aqui o meu fichário, ele tá super fininho ainda então, por exemplo, aqui tem coisa de filosofia, enfim, cada uma das abas tem as folhas vocês podem ver que não tem quase nada porque como esse foi o semestre corrido, eu não passei muitas as folhas pra cá então o que eu vou fazer agora é isso a coisa que eu vou fazer é separar todas as folhas que vão vir pro fichário todas as coisas que eu vou jogar no lixo, reciclar, né, porque, enfim, essas folhas são reaproveitáveis e aí aqui, o que eu já fiz, que eu não mostrei pra vocês coloquei nesses plásticos aqui, ó, textos que eu vou levar lá pra minha faculdade pro pessoal dos outros períodos poderem reaproveitar são textos que são de fácil acesso na internet, então são textos que eu não vou precisar são textos que eu quero guardar uma cópia física aqui estão todos os textos, todas as coisas, trabalhos, enfim, olha que até eu aqui, gente que eu fiz numa aula, meu autorretrato, que péssimo, enfim tem todos os textos que eu quero guardar, porque são textos importantes pra mim são textos que eu não tenho tanto acesso fácil online, trabalhos, que a professora corrigiu, enfim vou deixando aqui no final do ano eu coloco tudo naquela caixa ali rosa ali em cima ou dentro dos meus armários porque aí eu separo os textos que são importantes dos trabalhos, eu separo um pouco mais mas por enquanto eu vou deixar aqui, porque eu sei que ainda vai ter muita coisa essa parte de separar os textos, que eu vou guardar, os textos que eu vou doar, o que eu vou jogar fora as pastas, o fichário, e aqui tem outros, que é uma baguncinha que depois eu mostro pra vocês gente, quando eu tô fazendo isso, é claro que eu coloco uma musiquinha, coloco aqui o top hits eu acabei de olhar tudo que tem na minha pasta, já separei são as coisas que eu tenho que organizar no fichário aqui são as coisas que eu vou guardar ali na gaveta então esse bolinho aqui, que são provas, enfim, coisas que eu tenho nota, que eu tenho correção da professora à mão vou deixar guardado aqui, pra no final do ano eu separar direitinho tem umas coisas importantes, incluindo o desenho da minha irmã então tenho certificados, coisas de atividades complementares, enfim, que eu tenho que tirar xerox, tenho que resolver ainda agora vamos então organizar esse fichário, que enfim, eu sei que vocês querem ver, mas eu juro que não é nada demais vou organizar isso por matéria, então por exemplo, folha vazia, tem um bolinho de folha vazia aqui e vou organizar por matéria agora eu organizei minhas 6 matérias, filosofia, por exemplo, foi a matéria que eu mais escrevi, eu acho, esse semestre porque por acaso foi a matéria que eu mais gostei também aqui onde eu parei, fui no dia 4 do 4, pego as minhas folhinhas aqui de filosofia e vou tentar achar aqui ó, 11 do 4, mais ou menos, enfim e vou encaixando aqui no fichário aqui tem uma coisa que o aluno do site escreveu pra mim, que é uma coisa que eu quero guardar e não quero perder de jeito nenhum vou guardar essa folha aqui na frente desse do fichário e esse papelzinho que eu vou deixar aqui é um pouco mais seguro do que deixar solto aqui dentro eu vou usar, sei lá, umas 50 folhas esse semestre não foi muita coisa, foi bem pouco na verdade as folhas do fichário que são as novas eu pego mais ou menos tipo um bolinho de 10 um bolinho considerável e já deixo aqui na pasta pra quando começar a faculdade eu não esquecer de levar enfim, já deixo aqui na pasta separadinha aí não preciso ficar levando peso, então eu escrevo aqui conforme é minha disposição eu vou passando o material que eu escrevi pro fichário da mesma forma que eu mostrei pra vocês ver o que eu tenho mais aqui nessa gaveta de resolver esse aqui quadrinho lindo que as minhas amigas me eram de aniversário eu preciso muito colocar na minha porta então eu vou deixar tipo em cima da cama pra eu lembrar de fazer isso nesse bolo de resolver eu vou separar o que eu ainda preciso resolver tipo, preciso entregar isso lá na faculdade esses desenhos eu preciso colocar ali em cima mas não vou fazer isso agora enfim, vou separar o que eu ainda preciso resolver e o que eu já posso resolver certificado de vacina contra a febre amarela e eu acho que eu preciso guardar isso em algum lugar então isso daqui é bem importante vou deixar aqui no coisa de importância também meu livro do francês porque ele é grande que quando passa eu deixo aqui é um lugar prático de pegar e as folhas reservas eu geralmente deixo aqui o passo fica sempre na minha mochila da faculdade mas o fichário eu deixo aqui também porque fica organizadinho e aí pra gaveta de resolver voltam essas coisas que eu ainda não resolvi mas não pretendo resolver agora deixo o meu caderninho de planejamento de roteiro pro canal isso daqui é o que eu vou resolver agora porque se a gente não resolve no momento a gente não resolve nunca mais o negócio da facina tem uma gaveta aqui bem escondidinha que chama importante que tem ó, aqui tem coisas do canal aqui tem importante e aqui tem sei lá outras coisas então nessa gaveta de importante tá meio desorganizada mas tudo que eu preciso de documentos de exame, de qualquer coisa tá aqui muito bom ter uma gaveta dessas porque qualquer coisa que você precisar você sabe que enfim, você vai encontrar aqui dentro em cima naquela caixa também tem uma pasta só de certificado só que como enfim, eu não vou pegar a escada pra subir lá agora, eu vou deixar esses dois certificados que são importantes guardados na gaveta dos importantes porque eu espero essas coisas tipo certificados e tal que não podem perder, então enfim só dando mais uma dica pra vocês e eu sei que foi um vídeo bem simples mas como vocês tinham pedido isso há bastante tempo eu resolvi gravar pra vocês em formato de vlog, em formato um pouco mais descontraído e é bom que vocês podem pegar algumas das minhas dicas de organização não que eu seja uma pessoa organizada, eu não me considero mas eu tento porque se eu não tiver essas partes específicas, essas coisas específicas eu acabo me confundindo toda então é basicamente isso que eu faço, nada muito organizado mas acho que pode ajudar alguns de vocês, tá bom? então espero que vocês tenham gostado, beijão e até a próxima! Música Música Música